pegando aqui esses... como é que chama isso ai meu velho? é bastuí é? é bastuí, mas isso aqui só um cor de cajueiro era um tronco de cajueiro que tu esbagaçou né? ai eu cortei, banalei e boto lá no fim dá para sair nem a sombra e boto lá no fim é serra de adubo né? bom dia ai o povo vai bom dia meu pessoal aqui eu estou marradona eu estou marradona Dilma aqui cajando esses vidros porque eu gosto de isso aqui serra de adubo para ter aquilo que o tronco passear por 10 para cada torcedor de feijão e guio que é a beleza ele se decompõe né? é se vocês puderem dar um like ai para ajudar vocês não pagam nada, só ajudar deixa um valeu gente se puder deixa um valeuzinho ai para nós a nossa receita está muito pouca eu pois é meu e minha gente a gente agora vai pegar aqui um frango né? vai para nós fazer um almoço né? almoço bora lá abra ai o portão abre aqui esse esse portão almoço de galinha caipira ta caindo os pedaços não mostra aqui não o portão ta caindo os pedaços não mostra aqui não não mostra aqui não não mostra aqui não você não quer que mostre não você tem que mostrar a realidade dela não fazer aqui um almocinho pirãozinho de galinha caipira gente esse que o velho vai caçar um ali que esteja mais a gente veja que esteja mais govidinho qual é? deixa eu ver qual é desse daqui que a gente vai pegar que esse franguinho ali ó que estão correndo é estão correndo com medo de virar eles ali para dentro do chiqueiro para casinha né? fica melhor mais fácil de pegar olha gente aqui já tem uma galinha eu vou já deitar ela para chocar os pintinhos ó olha que ela esta bonitona aqui ó ta cansado ai deixa eu pegar ai ai consegui ai consegui consegui ai estou mais cansado que o frango segura ai 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 carreira mais do que pegar esse galo ai olha só gente quebrei o cabelo da chinela ai agora vou ter que olha só minha gente tem outra ali de pintinho ó já pegamos o frango estou cansada olha pintinho novo aqui é onde elas dormem gente olha aqui é os ninhos que a gente meu marido fez aqui tudo é esteco gente para para tirar ó ó para botar na frango para botar no terreno ó tudo é esteco de galinha aqui é o ninho que elas fizeram ó aqui já tem outro também no ninho daqui ta chocando ta choca mas eu vou tirar o choco dela não vou deitar ela não que é o ninhozinho né e é isso ai ame 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 é meu gente olha o tamanho do danado aqui vamos ajeitar ele aqui para o nosso almoço né meu vei é assim ó ai as coxonas aqui as coxonas aqui as coxas aqui meninas ai gente vai preparar o almoço vamos ver o que eu posso mostrar para vocês ta bom nosso almoço de frango caipira é olha só meus amores voltei aqui para finalizar o meu vídeo de hoje né aqui é aquele franguinho caipira com caldinho tá certo olha só como ficou aqui tem esse arrozinho branco só com cebolinha aqui tem esse macarrãozinho refogado só no alho no açafrão aqui eu tenho um pouquinho de feijão vindo para cá gente tem essa farofa de cursos que eu fiz do caldinho do frango caipira tá bom então minha gente bora almoçar certo ficou muito bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá bom eu vou fazer ali uma saladinha ainda de de tomate né fazer uma saladinha de tomate com pimentão né que eu gosto esse foi o vídeo minha gente espero que vocês tenham gostado eita caiu um negócio aqui viu minha gente espero que vocês tenham gostado todos com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus permitir viu minha gente tchau meus amores